Fala Família Palestrina! Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações do maior campeão do Brasil. Informações diárias dos bastidores albiverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, então não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se no canal e também já ative o sino das notificações para você não perder mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então, sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo o vídeo contando para vocês que o Travizonspor da Turquia formaliza uma proposta para contratar Vitor Hugo e o Palmeiras pode abastecer os cofres em até 26 milhões. É isso mesmo, zagueiro atualmente vem convivendo na reserva do Palmeiras, que tem Gustavo Gomes e Felipe Melo como titulares. O Verdão se prepara para o duelo diante do Guarani do Paraguai, que acontece nesta quarta-feira, dia 23, às 21h30, horário de Brasília, em Assunção, pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Uma vitória do Verdão e o Alve Verde estará matematicamente classificado para as oitavas de final da competição. Enquanto dentro das quatro linhas todos os jogadores e membros da comissão técnica estão concentrados para o duelo contra os paraguaios, nos bastidores os dirigentes do Alve Verde trabalham excessivamente para concretizar a venda do zagueiro Vitor Hugo para o Travizonspor da Turquia. Ainda faltam alguns detalhes para que Anderson Barros e Maurício Gagliotti batam um martelo e libere o jogador para viajar para a Turquia. O zagueiro campeão da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016 pelo Palmeiras retornou ao maior campeão do Brasil na metade da temporada passada. Na ocasião, o Palmeiras desembolsou cerca de 5,5 milhões de euros para a Fiorentina da Itália. A informação foi divulgada primeiramente pelo repórter Rafael Del Manto, que ainda afirmou que os valores da negociação giram em torno de 4 milhões de euros. De acordo com o último balanço financeiro divulgado relativo ao ano anterior, 22,6 milhões, conversão com base na cotação da época, devem ser pagos ao clube italiano. Pendência financeira que o clube confirma ainda existir. Até por passar por um momento de turbulência financeira devido à pandemia do coronavírus e ver Vitor Hugo apenas como reserva, a diretoria e comissão técnica não fazem tantos esforços para segurar o zagueiro de 29 anos. Para liberar Torugo, o Palmeiras pretende ficar com parte dos direitos federativos do jogador para uma futura venda. A tendência é que o Verdão receba um valor na cotação pelo qual comprou o jogador em julho de 2019. Mas e aí, rapaziada? Vocês acham que o Palmeiras acerta em vender Vitor Hugo para fazer dinheiro em caixa e pagar as suas dívidas? Ou vocês acham que não, que Vitor Hugo é muito importante para o Verdão, pois ele é o reserva imediato da zaga? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, rapaziada, então já mudando de assunto, secretário-geral da CBF diz que regra é para todos e Palmeiras e Flamengo devem acontecer. É isso mesmo, secretário confirma pedido de adiamento do Flamengo, mas não vê motivo para a entidade acatar. A CBF confirmou que recebeu o pedido do Flamengo para adiar a partida contra o Palmeiras domingo dia 27 no Allianz Parque, por conta do alto número de atletas do elenco infectado com a Covid-19. A entidade, porém, não vai acatar a solicitação dos cariocas por entender que não há um motivo que justifique a alteração. É o que entende Walter Feldman, secretário-geral da CBF. A regra é igual para todos, para a CBF não há diferença entre o Flamengo, Goiás ou Bahia, disse o secretário-geral da CBF. O Palmeiras havia se posicionado contra o adiamento da partida, logo depois de saber que o clube carioca notificou a CBF. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que a partida deveria ser adiada ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, rapaziada, então já mudando de assunto, o Palmeiras aceita Cederroni ao Grêmio em troca de Jean-Pierre. É isso mesmo, a negociação entre as partes continua, apesar das dificuldades. Os dirigentes do Verdão insistem nas tratativas e buscam sucesso na negociação. Jean-Pierre não vive um grande momento com a camisa do Grêmio, mas é inquestionável seu talento técnico. Até por isso, o Palmeiras, mesmo com tamanha dificuldade nas tratativas, não desiste do meio campista e continua tentando achar uma solução para conseguir o sucesso nas tratativas. A novidade desta possível transação foi passada nesta terça-feira. A direção palmeirense chegou a sugerir uma troca envolvendo atletas e na lista incluiria Rony, Gustavo Scarpe e Diogo Barbosa em definitivo. A possibilidade animou o comandante Renato Portaluppi, que gostaria de ter mais opções nessas posições oferecidas. No entanto, o presidente gremista Romildo Bozan ainda continuou achando pouco para liberar o Jean-Pierre. O colunista do blog Yahoo Sports noticiou que foi debatido internamente a chance de um quarto atleta ser colocado no negócio. Rafael Veiga ou Borja foram nomes falados. O mandatário do Grêmio pediu para que os diretores Alviverde esperassem pelo resultado do Grenal pela Libertadores. Entretanto, o Palmeiras ainda mantém cautela para não sofrer nenhum tipo de crítica por parte da torcida. As últimas contratações feitas pelo clube não foram muito aceitas pela nação Alviverde. O presidente Maurício Gagliotti sabe que não pode mais errar nos reforços ou tipo de negócios que sejam questionáveis. O jogador gremista já teve a aprovação do técnico Wanderlei Luxemburgo. Ainda de acordo com informações, a entrevista do mandatário do Grêmio no último domingo para a Rádio Gaúcha descartando a possibilidade de Jean-Pierre se transferir para o Palmeiras foi apenas uma cortina de fumaça para evitar uma crise entre a diretoria, comissão técnica e a torcida antes do duelo contra o Internacional. Mas e aí, rapaziada? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Palmeiras enlouqueceu de vez em trocar quatro jogadores pelo Jean-Pierre? Rony, Gustavo Scarpe e Diogo Barbosa em definitivo, além de Borja ou Rafael Veiga? Na minha opinião, se o Palmeiras fizeram um negócio desse, aí eu falo que os cara é doido mesmo. Esse tal de Jean-Pierre pode até ser bom de bola, mas não vale isso aqui nem lá na China. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, palestrinos, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do palestra desta quarta-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu camarada, já vai lá agora mesmo. Inscreva-se e também já acione o sino das notificações para você não perder mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando, pesquisando e trazendo para vocês todas as informações do Alviverde. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu espero vocês no próximo vídeo. Fui!